Bonito, mas solteiro. Bonito, mas solteiro? É o nome do rapaz. Por causa da beleza, solteiro ainda. Vamos ver. Porque o homem muito bonito, às vezes, fica solteiro muito tempo. Quem se casa mais rápido e normal é a pessoa não tão bonita. Porque os muito bonitos podem prestar atenção. Tem exceções aqui e ali, mas quase que em regra geral, os muito bonitos demoram a casar. E vão usufruindo a beleza. Vão oferecendo e sendo oferecidos e vão aproveitando a beleza. Agora ele vai dizer aí pra mim, provavelmente, que ele é bonito, mas não se dá bem na parada. É por aí. É, pode ser. É bonito sem o boró, né? É, sem o boró. E sem boró, meu amigo, você pode ser... É melhor um feio com um boró godó do que um lindo sem boró. É, porque a beleza não põe mesa. Boró godó põe. Ó, põe mesa, cama... Desarruma a cama ainda. E tira a roupa. Isso. Vamos lá. Eu sou homem, tenho 18 anos, sou muito bonito e brincalhão. No dia a dia, sou uma pessoa completamente descontraída. Mas quando é pra conversar sério, eu fico sério. Sou bonito, mas sou solteiro. Será que é por isso que eu não consigo uma garota séria, Caio? Porque eu brinco demais? É, óbvio que você é um bobão, né? Pode ser que... O que ele chama de brincadeira, a meninada chame de bobeira. Depende, né, Caio? Como é que eu vou saber daqui, cara? Como é que eu vou saber daqui? Eu posso achar que você pode ser um grande bobão. Aí as meninas dizem, poxa, que pena, é um cara tão bonito. Mas não sustenta. É muita bobagem, muita palhaçada. Aí só menina muito bobinha, que ri demais. Aí você já não tem interesse por essas. Aquelas pelas quais você se interessa depois de uma hora ou duas batendo papo contigo. Dizem, pô, que pena. Bonito pra caramba, mas é bobo a dessa. É aquele cara meio nonsense. Você diz que quando o assunto é sério, você fica sério. Fica esperando acontecer um assunto sério, pra ele fazer força pra ficar sério. Do contrário, ele estraga tudo. Provavelmente seja assim, com excessos. É. Você deve ser um belo entregue a excessos de besteira. Aí vai cansando, né? As meninas preferem um cabrinha macho que chega junto, que segura a onda. Elas olham no olho e tem um homem lá. Tem um cara que dá firmeza, dá segurança. Um cara único, né? É. Tem um só. Não tem personagens diversos. É. Essas belezas, carinhas e bocas e umas gracinhas bobas. E elas talvez vejam que os homens te respeitam um pouco. Porque uma coisa interessante, mulher também gosta muito de homem a quem outros homens respeitam. Você já notou isso? Legal, essa. Mulher gosta muito, aprecia muito homens, homens que são respeitados pelos demais homens. O cara já chega lá na frente. Quando os homens respeitam, quando levantam pro cara. Quando dizem, opa. Tem alguém aí? Não, peraí. Quando vem com a atitude dos homens em volta, muda porque tem um homem ali. Diminui as besteiras, diminui as deseleganças. O cara sabe que pode vir a ser confrontado. O cara não é um antipático, mas não é um bobão. É uma pessoa boa, mas não é boazinha. O cara tem soco. Muda tudo e muda nas mulheres. As mulheres prestam mais atenção nesse indivíduo respeitado do que no homem bonito. Não é muito mais. O homem bonito é pra louvar-se numa foto. Pra selfie. É, mas na hora do vamos ver, ou você, além da beleza, traz caráter, conteúdo, firmeza, decisão, coragem e sustentabilidade. Ô meu amigo, você logo, logo vai ser só uma carinha bonitinha, você vai ser só uma fotografia. E se a ela você ainda acrescenta esse besterol descontrolado, essa vontade de fazer mulher rir à toa, e que não produz aquela alegria feminina que fica, você tá perdido. Lindamente perdido.